Música 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 Para mim segunda-feira não faz diferença nenhuma Eu jogo xadrez e amereiro Os campeonatos de xadrez são de sexta a domingo Música 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 para ver muitas bonitas e interessante pessoas. Mondas são um pouco difícil, às vezes eu me sinto um pouco dormido, um pouco groggy mas uma vez que eu tenho um copo de café, uma vez que eu saio do meu trabalho eu me sinto inspirado e me sinto ready para ir, porque eu amo meu trabalho. Tentar de ficar longe do trabalho de 9 a 5. Legenda Adriana Zanotto